Esse é o olhar de uma mãe em desespero. O que dizer ao filho com fome que não tem nada pra comer em casa? Eu peço desculpa. Desculpa. Muito difícil. Como que eu falo pra uma bebê de dois anos que eu não tenho a mamadeira dela? Hoje, na casa da Juliana, ainda tem comida. Mas até quando? Quarto dia é muito. Datena aqui é uma casa pequena, em que vivem oito pessoas. Dois adultos e seis crianças. E aqui é o quarto onde essas crianças dormem. Foi montado aqui um triliche. E é assim, o Lucas e a Micaele, com os outros quatro irmãos, dividem a mesma cama. E Datena, a Juliana estava me contando aqui que antes, até pra dar um conforto, uma das crianças também ficava no chão. Só que teve que mudar em razão do frio, né? Sim, porque ele dormia no chão e eu estava com medo dele pegar pneumonia, por causa da friagem. Passa fome, passa frio, passa muita necessidade. Você ter os órgãos públicos e eles não enxergar, aí você mesmo, na dificuldade, você tem que pagar os seus impostos, conta atrasada, alimento faltando na mesa, o gás cada dia é mais caro. A gente fica desesperado. O marido da Juliana trabalha como lavador de carros e recebe menos de um salário mínimo por mês. Os filhos da gente, às vezes, não vê muita coisa, porque quando a gente deita no quarto, a gente reflete com os próximos pensamentos, né? E a gente só pede pra Deus colocar pessoas na vida da gente que possam acudir a gente nesse momento tão difícil. A força desta família vem dos seis filhos. Muito orgulho de ter você como minha filha, tá? Minha mãe sofre muito, tipo, ela quer tentar dar o melhor pra gente e ela não consegue, sabe? Às vezes eu sinto a dor dela, porque ela quer dar o melhor e não consegue. A maioria das vezes a gente recebe doações. Por que você tá chorando? Ah, porque é um momento difícil, né? Se eu pudesse dar pros meus pais, eu queria muito ajudar eles, sabe? Em questão da casa, em questão de tudo. Só que a gente não consegue. A mãe pede desculpas por não poder dar mais. Qual é a criança que não quer ter pelo menos uma banana numa fruteira? Lucas, de quatro anos, não ganha todas as guloseimas que gostaria. Mas tem muito amor por essa mãe. O que você mais gosta de seus pais? De eles fazer comida pra nós e brincar com nós.